Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Os brasileiros acreditam em tudo Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Aí segurando é melhor no cabelo azul caralho E Samori, vamos nessa, porque você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida Só porque a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá o fora daqui Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, mori, me dá uma batida É, eu vou tomar bom, beleza A piti não tá fina, sarra, sarra forte Na gloquia da pitada com o pentão de robocó Cheio de malote, cheio, cheio de malote Cargó que tá mufando com o pentão de robocó Na gloquia da pitada com o pentão de robocó Se ela vê o macar ela pisca, se ela vê o meota ela pisca Se ela vê o macar ela pisca, 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 pisca Hoje o jantar, pio, vai acabar com o tiro Hoje o jantar, pio, vai acabar com o tiro Tu fica, fica e vê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Tu fica, fica e vê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Existência, 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 existência no cacete Existência, 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 existência no cacete Tu fica e vê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Mas decide, pira, é a te toca com a minha vara Mas decide, pira, é a te toca com a minha vara Coma, 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 comos DJ, menina, catupada Aí seguraram o merelo no cabelo azul, cara No baile do DJ Miller de vestido sem calcinha Vem, vem, DJ Miller, fuderinha você tinha Vem, DJ Miller, fuderinha você tinha Vem, DJ Miller, fuderinha você tinha DJ Miller tá tocando Eita, brother do baile, tô modelão Aí, quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Mané Obrigado.